Qual foi a maior alegria como empreendedor? A minha maior alegria são inúmeras as vezes que eu encontro pessoas que me dizem Carlos, obrigado por ter aberto essa escola Wizard. Talvez um dos exemplos que mais marcou, querido Josué. Há uns anos atrás eu fui convidado para fazer uma palestra em Harvard. No final, um estudante brasileiro veio me cumprimentar e me disse o seguinte Carlos, se eu estou aqui hoje é graças a você. Eu disse, desculpe, mas eu não estou lembrado de onde a gente se conhece. Ele disse, não, você não me conhece. Eu sou do interior da Paraíba. E a única escola de inglês que tinha lá era a Wizard. E eu pus na minha cabeça que eu ia estudar o inglês, me qualificar para vir na Harvard. Se eu não tivesse a escola, não sabia onde eu estaria hoje. Então, rapaz, isso para mim não tem preço que pague. É um empreendedorismo, gera lucro, mas proporciona o bem ao cidadão. Tem impacto social. Impacto social violento. Violento. Que coisa maravilhosa. Bem, caminhando para o fim, hoje o senhor está se dedicando a uma outra atividade com muito afinco. E que não é tanto no campo empresarial, é mais no campo social. O que o senhor tem feito? Por onde anda Carlos Wizard? Desde agosto de 2018, eu e minha esposa, Vânia Martins, estamos em Roraima, justamente na divisa com Venezuela. E o que estamos fazendo lá é uma missão humanitária de acolhimento dos refugiados venezuelanos que chegam ao Brasil em busca de apoio, em busca de melhores condições de vida. Nesse período, um ano e três meses, já acolhemos mais de seis mil pessoas. Glória a Deus. E nós fazemos isso através das igrejas, das instituições religiosas, inclusive da sua. Agradecemos o seu apoio, que fazem esse acolhimento. E por que a igreja? Porque o governo federal tem recurso. Sim, o estadual também tem, o municipal também tem. Mas finalmente, quem faz o acolhimento da família são os irmãos da igreja. E nós agradecemos o apoio, a colaboração que cada um que pertence à comunidade dá a esse trabalho. Porque se não fosse assim, eles continuariam lá em Roraima com uma vida precária, alguns deles passando fome, literalmente, e estão tendo a oportunidade de recomeçar a vida. Porque todo esse trabalho, pastor, ele não é assistencialismo, ficar pendurado dependendo da igreja. É só um momento de passagem para ele recomeçar a vida. Perfeito. De tudo que se fala sobre um empreendedor de sucesso, é comum se dizer que um sucesso sem sucessor é fracasso. Como foi a formação dos seus filhos para a substituição de uma figura tão emblemática, tão respeitada, que quando chega uma negociação, a gente fala, estou negociando com um homem de bem organizado, íntegro, que sabe até onde dá para ir. Como foi a formação dos seus líderes primeiros, que são seus filhos, para assumir todo esse conglomerado de empresas? Em primeiro lugar, eu tive a grande bênção, posso dizer assim, de ir aos Estados Unidos fazer a minha formação acadêmica. Então, aquilo ali já me deu uma bagagem grandiosa. E daí, naquele momento, eu pensei, quando chegar o momento dos meus filhos estudarem, eu vou fazer questão deles também estudarem e se formarem nos Estados Unidos. Eu tenho filhos gêmeos, que são os mais velhos. Quando os dois retornam, então, após sua formatura, eles vêm com uma pergunta na cabeça. Pai, nós vamos trabalhar com você nos negócios, nas empresas da família, ou nós vamos fazer uma carreira solo? E eu pensei e disse, meus filhos, eu vou te apoiar tanto na carreira solo, como se vocês optarem por trabalhar na empresa, na família. Mas tem uma condição. Então, se vocês vierem trabalhar com o pai nos negócios da família, vocês só vão permanecer se apresentarem resultado, se a equipe estiver satisfeita, o cliente satisfeito, o mercado satisfeito, ou seja, todos estiverem contentes com os resultados. Se não tiver resultado positivo, nem vocês, nem eu, nem a equipe, nem o mercado, nem o cliente vai ficar satisfeito. Então, a grande satisfação minha hoje é saber que os garotos se identificaram com o negócio, se empenharam, e o mais importante, os resultados são muito mais favoráveis do que eu imaginava. Uma palavra final do senhor, para quem está passando alguma dificuldade, nós temos 13 milhões de desempregados. E eu também me preocupo muito, doutor Luísa, com os presidiários. Eu tenho ido aos presídios e, às vezes, um dia desse eu preguei para 1.300 homens. E quando eles saem dali, quem quer dar emprego? As pessoas têm medo. Têm medo, porque não sabem, matou gente, bateu em gente, estuprou gente. Então, eu acho que se eles não empreenderam, vai ser muito difícil eles realmente descobrirem um caminho para sair da criminalidade. Uma orientação do senhor, que tem uma bagagem tão grande, para quem está em dificuldade, para quem não tem muitos recursos, mas quer começar a empreender. Eu costumo dizer o seguinte, se você passou três meses procurando emprego e não conseguiu, passou seis meses procurando emprego e não conseguiu, você passou um ano procurando emprego e não conseguiu, para de procurar emprego, gente. Você não vai conseguir mesmo, você já provou depois de um ano que não consegue. Mas, às vezes, a melhor bênção que pode acontecer na vida da pessoa, ela não conseguiu emprego. Porque aí ela vai fazer algo novo, algo diferente. E, conforme disse o pastor, ela vai empreender. Mas daí a pergunta que você vai fazer é, Carlos Wizard, mas como que eu vou empreender se eu não tenho nada e nem sei para onde começar? Lembro que eu comecei a historinha, a nossa entrevista aqui, eu também não sabia. Eu também não tinha nada. Eu orei e busquei uma inspiração de Deus. Meu Deus, como que eu vou fazer para ser independente, autossuficiente, gerar uma riqueza, gerar um modelo de negócio autossustentável? E a resposta veio. Então, você tem talentos, você tem habilidades, você tem dons. Mesmo que você não saiba quais são esses dons, mas você tem. Quando você tem a sensibilidade, a humildade de buscar a Deus, Deus vai te orientar qual é o seu dom. E daí você tem que transformar aquele dom numa fonte de renda. Não importa, você tem que fazer igual eu fiz. Eu comecei com um aluno, depois dois alunos e três alunos. Se você começar com um cliente, depois dois clientes, três clientes, é assim que todos começam. Amém. Bem, eu estou muito feliz de ter o senhor aqui. Sou seu fã. A recíproca é verdadeira. Muito feliz mesmo. Agradeço muito esses ensinos. Eu aprendi demais com tudo que foi dito aqui. E é isso aí. Se você quer ir mais longe, fé em Deus e aprenda com quem tem para ensinar. A vida de Carlos Wizard nos ensina muita coisa. E a minha oração é que Deus preserve a sua vida com muita saúde e energia por muito tempo, para que possa ensinar mais gente a caminhar a trilha do sucesso. Obrigado igualmente. Obrigado. 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 Obrigado.